Oi gente que assiste o meu canal, eu sou o Vegas e hoje eu vou gravar um vídeo de... Vídeo não, eu vou começar uma série, ou pelo menos tentar começar uma série de Borderlands 2 Porque o 2 é legal, o 2 é legal, o 2 é legal Ah, e aqui, o primeiro vai ser o sozinho, porque tipo, ninguém quis vir no momento, assim, saca? E, como é o primeiro episódio, eu tenho que explicar um pouquinho das coisas que vai acontecer no jogo Explicar um pouco a mecânica do jogo e... é isso, vamo lá Deixar que a Tsenio rolar, né? Que tal uma que coloque o destino de toda Pandora em jogo? Dane-se, eu vou contar de qualquer jeito Primeiro, ó, é o seguinte, tinha a sepultura, aí a prisão alienígena aberta apenas por uma chave mista, entendeu? Aí aparece o guerreiro, aham, tá, tá, brigado, enfim, é, isso daí, tá ok, galera O personagem que eu vou estar escolhendo, olha, o único personagem que eu zerei foi ele, o Psycho E agora pra diversificar eu vou usar o Axton, o Comando Vamo escolher uma personalização legal aí, ó, assim, tá bom, e uma cor, vamo ver uma cor da hora Pô, assim tá da hora, né, velho, comunista, assim, ó, lá, ó Umas bandeiras de piratas, não é mesmo? Vamo lá, então Alô, tem até a caveirinha ali Craft tá meio ruim, tá, mas dane-se, isso não importa muito, vamo embora O Borderland, ele é um jogo RPG? Ah, tá, paguei, depois eu explico Esse jogo? Ah, é Enfim, galera, esse jogo é um jogo... calma, deixa eu esquipar essas paradas É, deixa eu só equipar aqui O que acontece, galera? Esse jogo aqui, ele é um jogo com elementos de RPG, FPS e sandbox, meu E é um jogo que eu gosto muito e... todo mundo gosta, assim, muita pessoa gosta Metade das pessoas que jogam gostam do jogo, entendeu? Aí, deixa eu só me equipar aqui O jogo de vocês talvez não comece isso daqui, por causa que é coisa de DLC, entendeu? E, enfim, aquele robôzinho ali, ele vai ajudar a gente no começo, né, velho? Vamo lá Enfim, aquela mulher ali, como você pode ver... calma, eu vou abaixar um pouquinho o som do jogo Porque é o último jogo que eu gravei Eu, né? É, gente, eu tô voltando dessa parte porque quando eu fui perceber eu não tava gravando, na realidade Eu não estava gravando Mas o que aconteceu é o seguinte Eu entrei lá naquela... naquele lugar Eu entrei num lugar que o Claptrap me guiou Claptrap é aquele robôzinho do começo Aí ele... 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 basicamente o que ele fez foi... Foi andando com a gente E aí apareceu um bicho e roubou esse olho e esse olho Agora a gente vai enfrentar esse bicho e recuperar esse olho Eu perdi provavelmente uns 5 minutos de gravação Mas, enfim, eu não vou gravar até de novo não Porque, sei lá, eu tô com preguiça Mas é só ver um comecinho aí de outra série E, basicamente, esse jogo, cara A gente vai escolher várias... a gente vai ter várias habilidades E etc Várias armas, por exemplo, snipers, assault rifles e etc, né? Como eu disse E é isso daí E a história, cara Vocês não perderam nada nesse tempinho O que eu vou tentar fazer aqui agora é matar o bicho que pegou o olho dele e tentar recuperar Porque ele roubou o olho do Claptrap, ou aquele robôzinho E agora a gente tem que tentar recuperar Então vamos lá Bem, acabou Beleza, morri Aqui tá falando que eu peguei de level Quando eu pude level, minha vida restaura e tudo mais E agora, cara, é a hora do... Dessa arma aqui, ó Essa arma, cara Ela é muito interessante Porque quanto rápido você... A velocidade que você tá clicando Vai atirar, por exemplo Olha lá, ó Tá vendo, ó? Olha isso, já era Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Tá vendo? Muito bom Enfim É isso daí A gente veio aqui A gente recuperou o olho dele, né? Vambora E galera, isso não vai acontecer mais Tá esse corte aí aleatório que rolou Por causa que o vídeo, né? O vídeo parou de gravar, sim Aí eu tava jogando Normalmente Quando eu percebo Que, né? E... Esse episódio Vai ter 15 minutos, beleza? Eu vou tentar fazer os episódios Tipo Basicamente um capítulo A cada... A cada quest Olha lá, olha lá Olha lá quem tá chamando Tá chamando uma pessoa Olha lá Essa pessoa aqui, ó Tá vendo essa pessoa? Então É... Eu falei pra ela aparecer No segundo episódio, né? Vamos ver lá O que ele vai falar agora Esse cara É, basicamente vai ter As pessoas aí É, ele tá me fazendo Uma pergunta Eu vou responder, né? Ah, galera Isso daí é um negócio Que... É, isso daí É, é 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 Ok Ok Agaixa, agaixa, agaixa Agaixa, agaixa Agaixa, agaixa, agaixa Agaixa, agaixa Vamos lá E eu vou estar tentando fazer Um capítulo Por Por fase Ou tipo Se já der Se já ter dado Uns 15, 20 minutos Aí eu vou parar Mas caso o capítulo Seja curto Eu continuo Vai ser muito aleatório Enfim, né? Vamos aqui agora Para Southern Self E é isso aí Vambora Vou ficar atirando Em inimigos Espera Vamos prestando atenção No diálogo Enquanto eu vou me concentrar Em animar o ataque Vamos lá E beleza Matei Bastante Com a Imin Sniper Aí, beleza E aquele cara lá É o vilão do jogo Tá, não apareceu Mas ele basicamente É o vilão do jogo E ele quer a gente morta E o que acontece Nessa parte aqui Você teria que esperar Ele Ele Re Ele reentrar Mas Você pode pular aqui E entrar aqui Mas eu não vou entrar Eu só vou ficar aqui Tentando matar uns caras No headshot Ah, droga Tá Vamos vir aqui Aí, beleza Tá saindo mais gente Tá saindo mais gente Vamos lá então Tentando sempre Pegar um crítico Na cabeça Pra não gastar muita munição Isso é mais rápido Vamos tentar Beleza Consegui Vamos vir aqui Também consegui E agora Mais gente Vamos lá Morreu Ah, droga Não morreu Aí, agora morreu Você também morreu Você também morreu O senhor vai morrer daqui a pouco Vou gastar porrada nele Porque, sei lá Porrada não gasta, né Então É Vamos lá Beleza Aqui a gente pegou a arma O que que acontece Nesse jogo tem várias marcas de arma Jacobs, no caso Que é essa arma aqui Quer dizer Jacobs Que é essa marca O que que acontece Quanto Quão rápido eu atirar Ela vai atirar Entendeu Então se eu chegar aqui Fizer isso Ela vai atirar Entendeu É É bem interessante Esse tipo de arma no jogo Enfim Vamos lá Continuar E galera Eu não sou um profissional no jogo E obviamente Talvez eu vou fazer algumas bostas Usar alguma arma Que na verdade A outra é mais eficiente Ou se vocês souberem Alguma arma que seria boa Para me ajudar Em Fazer progresso no jogo, né Vocês podem Dar a dica aí nos comentários E quem não Quem não entendeu muito bem o jogo Ainda relaxa Que vai ser tudo explicado Beleza É isso daí E agora eu tô matando uns bichos Só pra ganhar um pouco de experiência E quando a gente chegar A partir do level 5 Cada Cada Nível que a gente ganhar A gente vai ganhar um skill point Que pode ser gasto aqui As habilidades E Tem três linhas E cada linha vai focar Mais em uma coisa Aqui vai focar em sobrevivência Aqui vai focar em Bombas e etc Mais coisa Tipo mais Entendeu E aqui vai focar Na torreta Como você pode ver E olha Que essa skill aqui É bem interessante Que permite lançar Granadas Mas vamos ver aí Vocês ainda vão entender Esse loot Por sua vida Que é a primeira Vez que a gente morrer No jogo Vocês vão entender Um pouco mais Sobre isso Enfim Vamos ver aqui Quem tá Né Vamos ver aqui Beleza Chegou Esse aí é o capitão É o capitão Ah não É o Bullmon Quer dizer É o Sir Hemlock Meu Deus É isso daí Obrigado Ok Tomei choque Beleza E como você pode ver Ele também tomou um choque Foi troslado Ao vivo Olha lá Ele encaixando Olha lá O que ele faz no final Ele encaixou aí Acabou Perfeito Nossa Olha É pessoa agressiva Sim É melhor Beleza Vamos lá Vamos lá Beleza 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 Então beleza Isso daí A viagem expressa Basicamente é uma coisa Que a gente pode vir Numa maquininha E aí viajar Pra qualquer lugar do jogo Muito interessante Aqui a gente pode pegar Uma missão com ela Com ele Você tá vendo que tem Aqui ó Calma Aí ó Tem esse Essa Essa coisa aqui Na cabeça dele Essa exclamação A gente pode pegar A gente pode pegar Uma missão Pra ele Que seria E essa missão Aqui é limpar O cemitério E limpar O pequeno vale Limpar Com um pano de chão Não Não Limpar De inimigos Limpar De ameaças Entendeu Então vamos vir aqui E terminar De limpar Aqui Matar bastante É não é bastante Vamos dizer né Mas é um pouquinho Vambora Agora você pode trabalhar Em mais de uma tarefa Simultaneamente Entendeu Gente É basicamente Isso aqui ó Daqui é um menu De missões Vamos matando pessoas Beleza Agora a gente tem Que limpar O pequeno vale Quer dizer Em palo cemitério Vambora Galera Eu Eu instalei a tradição No meu jogo Se vocês quiserem A tradição Só comentem Que eu Vou estar disponibilizando Pra vocês E eu errei o caminho Olha Que beleza Galera Eu só vou terminar Eu só vou Terminar essa quest E aí o Episódio vai estar acabando Beleza Não é o primeiro episódio Não pode ficar No rumo né E também Não pode ficar Sem os meus Amigos né Porque galera Borderlands com Várias pessoas É muito mais legal Mas você jogar Com seus amigos É divertido Pra caramba E vamos limpar Aquela área Vamos começar Limpando ele Depois Ele Que tá um pouquinho Difícil acertar na cabeça Só um pouquinho Aí beleza Acertei Deixa eu recarregar Eles vão chegar Eles vão chegar em mim Eu tenho certeza Disso Tá Vamos matar ele Acerta crítico Tá Não acertei Mas matei Matar Micromongue Matar esse Bulimongue aí Que não acerta na cabeça Também Beleza Acertei Vamos recarregar Mata de novo Mata de novo Mata de novo Quer dizer Atira né Beleza Esse daqui já tomou um crítico E beleza Acabou Como você pode ver Eu só fiquei de longe lá Foi bem legal E é isso galera Tipo Como você pode ver Nesse primeiro episódio Eu narrei tudo que eu faço Mas nos próximos Eu não vou mais narrar Tudo que eu faço Entendeu Eu só vou Ah Isso mesmo Só vou Só vou Entendeu É Eu só vou jogar E Sei lá As vezes vai ter uns momentos Muito aleatórios Com meus amigos E é isso mesmo Vambora Vamos só terminar a missão Ali com ele E aí É isso aí Vamos lá Vamos só pegar as quests E é isso galera Esse é o primeiro episódio Se você gostou Deixa um like Adicione um favorito E mostra pro seu amigo Essa série Que ele talvez Vai gostar de Borderlands Ou gosta né E ele iria acompanhar Essa série né Então É isso aí gente Falou É Até o próximo episódio E Falou Tchau 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 Tchau